Música Olá, meu nome é Débora Coll e está no ar o NBR Entrevista. No programa nós vamos falar sobre o primeiro batalhão de infantaria de força de paz que vai representar o Exército Brasileiro na missão de promover a paz no Haiti. Os militares começam a embarcar a partir deste mês de março. O treinamento desses militares durou mais de seis meses. Além de avaliações físicas e psicológicas, eles receberam também informações sobre fundamentos de missões de paz da ONU. Sobre o assunto eu vou entrevistar o comandante do primeiro batalhão de infantaria da Força de Paz no Haiti, Coronel Francisco Brito. Muito obrigada pela participação. Nós que agradecemos a possibilidade de estar aqui, porque nós, Forças Armadas, está presente no Haiti desde 2004, embora a sociedade brasileira já tenha conhecimento dessa nossa participação, é sempre para nós um privilégio podermos contar com um espaço em que a gente possa esclarecer um pouco das nossas atividades e da maneira com que nós nos preparamos para representar o Brasil naquela importante missão de paz. E o que representa para o Brasil poder participar dessa missão de paz no Haiti? Eu diria que existem dois vetores. Para as Forças Armadas, nós participamos lá dessa missão de paz, sob a coordenação do Ministério da Defesa, é uma oportunidade excepcional para que nós possamos nos exercitar. Então, somente planejamento, deslocamento de 2 mil homens a cada seis meses para se dirigir ao Haiti, com toda a questão logística tendo que ser planejada e bem executada, já é uma oportunidade sem igual, coisa que a gente não vinha fazendo nos últimos anos e a participação nossa no Haiti tem nos dado essa oportunidade. O outro vetor, eu diria que é de respeito à política externa do Brasil. Com a nossa participação lá, nós estamos colocando a bandeira do Brasil nesse importante país do Caribe, que fica bem localizado geoestratégicamente, e a presença nossa lá nesse país do Caribe cumpre um papel importante na parte de política externa quanto à presença do Brasil junto à aqueles países do Caribe. O Coronel já disse que são 2 mil homens que vão para lá, agora a partir de março eles começam a ir para lá, para fazer essa troca, esse revezamento da tropa, não é isso? Exato. Agora, esses homens, eles foram treinados de que maneira? O que eles passaram? Que tipo de treinamento eles fizeram durante esse período longo de mais de seis meses? Esse preparo é um preparo que vai desde o conhecimento das leis internacionais humanitárias, quanto às normas que regulam cada missão da ONU, que passam também pela parte do treinamento militar, com realização de tiros, conhecimento também das regras de engajamento que são estabelecidas lá pela ONU. Então, é um período de seis meses que parece longo, mas ele está bem dimensionado e está bem focado, fazendo com que a nossa participação no Haiti tenha sido sempre motivo de destaque, de reconhecimento pelos outros países e pela própria ONU. E que missão que a tropa brasileira vai ter lá? Como é que vão ser as atividades? As nossas atividades, elas se encaixam mais ainda dentro das operações tipo polícia, que nós chamamos. Na realidade, hoje, a nossa missão é manter o ambiente seguro e estável para propiciar esse ambiente às condições necessárias para o fortalecimento das instituições políticas e ao próprio preparo da Polícia Nacional Haitiana, que está sendo formada e ampliada para que ela possa assumir as responsabilidades quanto à segurança pública no país. Então, como falava do preparo, esse preparo passa por avaliações psicológicas, treinamento físico, treinamento de tiro, além dos conhecimentos dessas normas de direito humanitário, normas estabelecidas pela ONU para o funcionamento das diversas missões de paz. E esse preparo é conduzido ao longo dos seis meses, uma relação muito íntima com o ambiente que é vivenciado no Haiti. Então, como nós estamos sempre em contato com o contingente que está no Haiti, nós temos condições de fazer o preparo para fazer face aos incidentes mais recorrentes que estão sendo enfrentados pelo contingente que se encontra atualmente no Haiti. E como esses militares são escolhidos? É feita uma pré-seleção? Já é determinado quem vai e quem não vai? Ou depois de todos os exames, como o senhor disse, os exames psicológicos, físicos, mentais e tal? O processo de seleção, o preparo, ela é coordenada pelo Ministério da Defesa e os comandos das forças singulares. Então, o ponto de partida para que o militar possa participar dessa missão é o caráter de ser voluntário. Então, o voluntariado é o ponto de partida. Dentro do Exército, esse recrutamento tem acontecido dentro de um rodízio entre os comandos militares de área, para que a experiência possa ser dividida entre todos os comandos militares de área aqui do Brasil. Então, o meu contingente, por exemplo, está sendo recrutado no Comando Militar do Planalto, que abrange aqui a região de Brasília, Distrito Federal, Goiás e Tocantins e uma parte de Minas Gerais. E esse pessoal, então, é recrutado dentro dessa área, que é o Comando Militar do Planalto. Então, partindo do voluntariado, são levantados os voluntários e feito, então, todo esse trabalho de seleção que passa por avaliação médica e psicológica, como nós já comentamos aqui, até chegarmos no efetivo final, que se desloca para o Haiti, tendo passado por todos esses processos de seleção. Só depois de um preparo exaustivo é que eles realmente vão ficar prontos para enfrentar qualquer coisa em Porto Príncipe, né? Inclusive, nós começamos com a seleção com uma majoração de 20% do efetivo que nós levamos, justamente para possibilitar que seja feita realmente uma seleção, para que a gente não trabalhe com um número justo. Trabalhamos com uma majoração, porque à medida que os problemas vão sendo identificados, quer seja na parte física, na parte técnica ou na parte médica, nós tenhamos condições de fazer a substituição sem problemas. Tem como o senhor dar um exemplo para a gente, na prática? Na prática, por exemplo, ao submeter-se a uma avaliação médica, é percebido que o militar tem alguma debilidade, deficiência identificada no momento que não vai poder ser curado ou não vai estar com 100% de recuperação até o embarque. Então, esse militar já é colocado de lado. A parte psicológica, por exemplo, desde que haja uma contraindicação por parte da equipe de psicólogos que tem parâmetros técnicos específicos para fazer essa avaliação, nós também evitamos levar o militar e então ele é dispensado do processo de seleção e substituído por outro militar que esteja em melhores condições. Coronel, agora para encerrar, os primeiros militares começam a ir para lá agora, em março. E depois, e os outros vão quando? Como é que vai ser feita essa troca, esse revezamento? O rodízio tem um prazo de um mês para ser realizado e nós só vamos concluir, vamos assumir a nossa área de responsabilidade lá no dia 21 de abril. Então, nesse intervalo de um mês é o que nos dá condições de chegar no Haiti, nos ambientarmos e nos prepararmos pouco a pouco sem perda do poder de combate presente no Haiti, de maneira que a substituição seja gradual e que se faça com o mínimo de problemas. Muito obrigada pela entrevista. De nada, muito obrigado, você é uma satisfação estar aqui. Obrigada. Eu entrevistei o Coronel Francisco Brito, comandante da Primeira Força de Paz no Haiti, sobre os militares que vão participar da missão de promover a paz naquele país. Eles começam a embarcar agora, em março. Mais informações no www.exército.gov.br. Para ver esta ou outra entrevista do programa, acesse www.youtube.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo NBR Entrevista. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho